Fala pessoal, mas que saudade boa, velho, de gravar um videozinho aí pra vocês, né, de PvP. Vamos começar já indo direto pro lava, tomando World BR, um mundo que é, geralmente, pouco raro encontrar PKs, ou gente, pra ruxar. Mas, tamo aí, né? Tive a impressão de ter visto uma tanque ali, mas... Tive a impressão de ter visto uma tanque ali, mas... Tive a impressão de ter visto uma tanque ali, mas... Será que foi mesmo? Ó, tem um cara aqui, galera, a nossa primeira vítima. Vamos ver o que vai virar essa fita. Tava mais pra baixo, é bem capaz que ele tenta fugir. Pegou. Esse guerreiro... Não ganhou de agir. Morreu de primeira. 230K, né? Não... Um bom loot, mas... Foi da hora o rush. A pessoa não teve nem reação, nem entendeu o que aconteceu. Acho muito engraçado quando isso acontece. Acho muito engraçado quando isso acontece. Vou tirar o escuro, né? Porque... O cajado tá bem fora agora. Não é uma boa ideia ficar... Arriscando ele aí, né? Então, tudo que eu fizer... Eu vou vir aqui e vou tirar o meu... Meu escuro, né, velho? Sei lá. Vim aqui de novo. U. E. U. secuoprutin�ale. U. tii. E. Nossa, o cara logo bem do meu lado, velho. Será que o cara vai logar aqui de novo? Tem um cara ali de range, mano. Cara, tem um cara ali de range, meu parceiro. Bom, acho que não, hein? Vamos lá então, vou esperar eu puxar o outro aqui. Ah, vamos aí, vai na força. Bora. Vamos lá, pô. Rápido. Vamos ver, essa fita aí. Pô, tem um cara aqui, galera. Vou jogar o 3D é GG, tem uma grana ali também. NANI? NANI? Será? Tchau. Parece saber lutar aí. Fiz pra ele, hein? Opa! Caralho! O cara droppou coisa, hein, galera? Eita porra! O cara droppou coisa, hein, mano? Flotezão aí, nervoso! É, o cara vai querer, galera! A questão é... X1 assim, mano? Faz tempo que eu não faço um... X1zinho de... De meige, mano? Sei lá! Não tô confiante não pra falar a real, hein, pessoal? Pode ser que eu me ferre... Mas como é um X1 que vai até a morte, acho que não tem necessidade de eu levar teleblock. Ih, galera! Me deseja boa sorte aí, hein? Porque o cara tá full pistola comigo, mano! Tipo, tá full pistola! Ai, ai! Vamos lá, então? Bora! Esqueci de estar administrando no bagulho aí, porra! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Sem medo, sem afobação, sem afobação! Caralho, tô tenso, mano! Odeio lutar sem A aqui, mano! Beleza! Bora! É o arinho do show! Vai atacar não, cara! Vai atacar não, cara! ノ WTF? O cara... O cara mandou um relógio aqui, cara! Oh shit O ar vai começar, hein! Vai começar... Opa, vamos lá. Opa! Quase! Quase! Deu stun, cobrei o combo dele. Só tá tudo sob controle. Tem que tentar de novo. Ah, eu não acredito. É a chance dele. Eu estou tecnicamente out. Eu vou apelar. Vou tentar. Beleza. Tá, o cara teve a chance dele aí e não aproveitou, né? Fazer o quê? Não aproveitou porque não quis, mano. Inquisito. Vamos lá, hein? Pra valer. Pra valer. Pra valer. Não sei. Não sei. Não sei. Conseguir. Mano, vou ter que acertar agora. Tipo, tudo ou nada. Caralho. Não acerta, mano. Se eu vacilar agora, tudo deu. Eu não vou bater. Eu não vou bater até agora. Até agora você não bate. Ou a gente vai bater. Opa! Tomou Smite? O cara tomou smite, mano O cara tomou smite O cara tomou smite no meio da luta, mano O cara deslogou, não tem ver Que merda, se fosse um Nox, era Free Nox, velho E aí pessoal, o negócio é o seguinte Queria mandar um salve aí pro pessoal Que vive me mandando mensagem Falando... Pra mandar um salve, pra falar certas coisas E mano, eu consegui lembrar agora, no último segundo Porque eu tava indo editar o vídeo Então vamos lá, um salve aí pro meu parceiro aí do clã Ele vive mudando de nick, dá uma montagem cheia de porrada, mano Eu tenho que achar ele Olha o tanto de maluco adicionado Kowazai, uma coisa assim, deixa eu ver Não tá online Aí, aí você me ferra, né mano Vou ter que achar aqui Na mão Aqui Um salve aí pro meu parceiro Kowazai Parceirão aí do clã do vetos Um salve pro Ahmed Um salve aí pra todo mundo que pediu pra dar um salve Pessoal, eu não vou lembrar os nomes diretos Porque como vocês podem ver aqui, ó A minha friend list Eu adiciono todo mundo que... Né? Eu não vou falar muito, senão, né? Pode comprometer aí Mas eu adiciono todo mundo que eu vejo Então, é foda lembrar aí os nicks exatos Em especial aí pros dois Porque eles vivem me lembrando todo dia E hoje, finalmente Pessoal, espero que tenham curtido aí o vídeo Um pouco breve Eu resolvi fazer uma aventura, assim, de última hora E... Tipo assim Rendeu Até que uma graninha boa aí Vamos considerar que eu gravei, tipo, 30 minutos Fiz 17M Então solta o like aí Pro próximo vídeo também vai ser de PvP É... O torneio, verdade Antes que eu não esqueça Sobre o torneio, galera Vai ser o torneio de mage Em breve Porque tem uns participantes que tiveram problemas aí Na vida pessoal deles E eles não tão podendo logar agora Então eu vou esperar Assim que tiver todos os participantes prontos A gente começa a fazer esse torneio, beleza? Se inscreve aí Comenta Deixa o like aí pra fortalecer E tamo junto Tchau